Olá galera do YouTube, então no meu tempo a gente tinha que levantar do sofá para ir até a televisão para apertar botões né Mas hoje no mundo diferenciado que nós vivemos hoje, a tecnologia chegou ao extremo, então o que nós temos hoje? Nós temos o controle remoto, não existe uma casa que não tem menos de 2, 3 controle remoto, controle remoto para tudo Daqui uns dias a gente vai ter controle remoto até para comandar a descarga do banheiro né Mas é isso normal, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte né, que tudo hoje está muito prático né Então a gente aqui aumenta o som da televisão, diminui, aumenta, então as coisas assim, nós estamos hoje, nós temos o mundo na mão né Nós temos o mundo na mão, então, mas acontece o que? Os controle remoto também eles dão problema É, eles criam também problemas e muitas vezes as pessoas não sabem, acaba comprando aquele outro É, universal para substituir, coisa que não tem muita necessidade, por quê? Porque às vezes a bateria descarrega, então eles ficam fraquinhos e as pessoas muitas vezes não tem essa noção né Que o controle remoto está bom Ou, de outras formas, outras vezes, eles acabam oxidando Eles criam oxidação no painel, na placa deles E dá problema Então eu vou mostrar para vocês aqui na prática o que acontece realmente com o controle remoto né Muitas vezes as pessoas acabam jogando fora, substituindo por um que é universal Que dá muito trabalho também né Mas na verdade é o seguinte, não tem essa necessidade, então eu vou te mostrar para vocês aqui na praça Desculpa, na prática Como consertar esse controle remoto né Ou substituir a bateria né E como detectar o defeito dele, ok pessoal? Então pessoal É um meio muito fácil de se detectar o defeito do controle remoto Ou seja, se a bateria estiver descarregada ou mesmo se ele estiver com a placa oxidada O que a gente faz? Pega um celular Deixa colocado aí no sistema de câmera, de gravação ou de fotografia né E vem aqui e coloca e aperta Se você apertar, você vai perceber que ele vai criar uma luzinha ó Qualquer um deles que você pegar vai criar uma luzinha Eu pegando esse aqui, no caso apertando, pode ser de som Ele vai acender uma luzinha Qualquer tecla que você clicar, que apertar aqui, ele vai mostrar uma luzinha Qualquer controle aqui, tá bom? Então você vai detectar que ele está bom Ele dessa forma aqui, está funcionando né Dessa forma eles estão funcionando E você vai ter a certeza que esse no caso está com defeito tá Então isso aqui não vai acionar Então você vai ter a certeza de que O seu controle remoto está funcionando Quando você a partir do momento de pegar o seu celular E fazer esse teste Você coloca como se fosse tirar uma fotografia E você coloca o celular na frente da câmera e aperta Então vai sair essa luzinha, esse flash né Que é esse laser Aí vocês vão ter a certeza de que o seu controle remoto está com Está em ótima condição, tá bom? Então pessoal, se porventura realmente o controle estiver com defeito Vocês vão abrir ele E vai observar É, vai tirar essa parte aqui que ele tem as teclas né É muito fácil de se desmontar ele Às vezes acontece algumas avariazinhas na caixa Mas depois nada aqui, uma colinha resolve Então tem aqui a placa O que acontece com a placa? Muitas vezes oxida esses lugares aqui Essa parte onde a tecla encosta Aí pode observar aqui Nesse aqui, tem umas mais escurinhas um pouquinho Isso aqui é oxidação O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma lixinha fininha Bem fininha, uma 4000 Aquelas lixinhas muito fininhas E passar levemente sobre essa ranhura aqui E vai limpar Vai ficar perfeita Passa leve Depois é só montar novamente Colocar uma pilha E vai estar o controle remoto perfeito Ok? Para usar Então pessoal Fica aí a dica para vocês, ok? É uma coisa simples né? Muitas vezes as pessoas jogam fora E correm atrás do camelô Para comprar um outro aí, tá bom? Não tem essa necessidade, ok? Então eu agradeço a vocês aí A atenção de vocês né? Peço que vocês aí se inscrevam no meu canal Para fortalecer mais E dá um joinha aí para nós Ok pessoal? Eu acho que é uma dica de grande valia né? Que ajuda bastante as pessoas Em situações diversas Porque é ruim você realmente estar levantando Para ir acionar um botão da televisão E hoje essas televisão moderna Dificilmente até você achar o botão delas né? Tá bom pessoal? Um abraço aí Tudo de bom Saúde e paz para nós E aí